Olá amigos, boa tarde. Amigos do canal Sena Sena, amigos do YouTube, estou aqui hoje para falar sobre a planta dente de leão, que muitas pessoas às vezes passam até na rua e desconhecem o poder dessa planta. Eu tenho aqui a planta desidratada, pois na maioria das vezes em lugares grandes é difícil você achar ela da forma hidratada, da forma natural. E aqui em casa eu tenho ela da forma natural. As florzinhas são amarelinhas, hoje elas nem quiseram abrir por consequência do... Hoje não tem sol, se não tem sol, né? E como vocês podem ver, ela tem uns... Assim, tipo umas... Depois que a planta, que a flor se abre, ela fica tipo um... Sei lá, um algodãozinho, alguma coisa assim. E as folhinhas dela são parecidas com folhinhas de serralha, tá? Então, podemos utilizar a planta por um todo. E dessa forma, até mesmo a raiz, tá gente? A planta toda. Então, eu hoje vou falar para vocês o benefício de usar, de usarmos essa planta, que é o dente de leão. O dente de leão é uma planta de nome científico, Tarachacum. Tarachacum Oficinário. É também conhecido como Coroa de Monge Quartilho. Devido às suas propriedades, o dente de leão pode ser usado para tratar e auxiliar no tratamento de transtorno digestivo, problemas nos fígados e pâncreas, infecções da pele. Além desses benefícios, o chá da planta também pode eliminar mais rapidamente a infecção causada pelo vírus influenza. Então, pessoal, preste bem atenção. Pelo vírus influenza. Então, utilizarmos esse chá agora é é tudo de bom, tá bom? Que é responsável pela gripe, né? Gripe comum e gripe também com infecções. Por ter ação antioxidante e anti-inflamatória, tem ação hepatoprotetora e, geralmente, analgésica. Não muito, mas é levemente analgésica. O dente de leão é muito indicado para tratar problemas digestivos, falta de apetite, tratamento também das vias biliares, doenças hepáticas, né? São vários os benefícios desse dentinho de leão, tá, gente? Hemorroidas, gota, pessoas que têm problemas com gota, reumatismo, eczemas, diminui o colesterol, alterações renais e visicais. Além disso, o dente de leão também ajuda no tratamento da diabetes. Além de ter também um poder enorme de ser diurético, usando assim para tratamento de infecções urinárias, retenção de líquidos e também atuando na pressão alta. A raiz da planta também tem efeito um laxante leve. Então, como eu falei anteriormente para vocês, podemos utilizar a planta por um todo. Os principais componentes da planta, a planta é rica em fibras, vitamina A, vitamina B, C e D, proteínas e minerais, incluindo o potássio. Então, amigos, para utilizarmos essa planta, dente de leão. Agora, nesse momento, é tudo de bom, pois atua, né, na prevenção e tratamento de gripes e infecções, vamos dizer, infecções respiratórias, tá? Vocês entenderam, espero, né? Então, tá bom. Então, para algumas amigas, eu vou passar pelo zap, o português, claro. Mas, espero que vocês tenham entendido, tá? Que o dente de leão é um excelente chá para tratar gripes e resfriados. Então, o modo de fazer, para cada 200 ml de água, nós vamos utilizar uma colher de sopa, tá? Da erva seca. Então, eu vou preparar agora o modo, né, como se fazer. Esse chá é feito em fusão, tá? E deverá ser tomado, pode ser tomado duas vezes por dia. Então, bora lá. Eu vou colocar, como vocês podem ver, a planta, ela vem por um todo, ó. Vem com mais flores, vem com raiz, vem com tudo. Então, vamos pegar, para cada 200 ml de água, eu vou utilizar cinco colheres de sopa. Eu já coloquei água para ferver. Então, aqui tem uma, temos duas, fica difícil de pegar, três, quatro, cinco. Caso vocês queiram fazer apenas uma xícara de cada vez, é só pegar 200 ml de água e acrescentar com uma colher de sopa, tá? Caso queira fazer individual. Agora, eu vou acrescentar a água fervente nessa quantidade aqui, abafar e deixar agir. Bom, amigos, para cinco colheres de sopa, cinco xícaras de 200 ml. A água deverá estar em ebulição, bem quente. Abafar, deverá ficar agafada e deverá amornar. Depois que tiver morninho, poderá ser tomado. Tem que esperar amornar para liberar o extrato das folhas. Então, esse é o procedimento de fazer o chá dente de leão com as folhas desidratadas. Depois, eu vou apresentar para vocês como fazer o suco com as folhas do dente de leão também, tá? Então, hoje é esse o chá. Então, agora é só esperar amornar e se deliciar com esse poderoso chá para combater várias patologias. Então, vamos aguardar. Prontinho, amigos, o nosso chá. Depois de ficar em repouso, até amornar a tonalidade do chá do dente de leão. E deverá ser tomado duas xícaras de 200 ml por dia. Então, bora lá. Vou tomar minha primeira xícara. Gente, o sabor agradável. Prontinho, pessoal. Já tomei minha xícara por hoje. Mais tarde, eu posso tomar mais um pouquinho, mais outra xícara, porque ainda é cedo. E ficando por aqui hoje com esse chá que combate diversas patologias, tá? Espero que gostem. Se gostarem, compartilhem. Se inscrevam no meu canal. Acionem o sininho. E se gostarem também, deixem um like. Ok? Um beijo no coração de todos e até mais. Tchau, tchau, gente.